Avança o Flu, aqui embaixo pela esquerda, Keno faz o passe pela intermediária A bola aberta aqui embaixo pela esquerda com o Ganso, o Ganso faz o passe por dentro com o Marcelo Triangulação, legal demais, Keno, invadiu o Keno Lá da esquerda do Keno, saiu da área lateral da grande era, Keno driblou a marcação Invadiu, cruzou a grande era, cabeçada Pra Red Bota o hino do Fusão, aí é gol do Lima Gol Gol do Tricolor Lima Pra explodir o Maracanã Tinha que ser assim, no finalzinho Pra explodir essa torcida tricolor aqui no Maracanã Jogadaça dele Marcelo Um passe sensacional, o Keno foi pra jogada individual Levantou na grande área O Lima veio de trás e testou a bola que foi lá Morreu no fundo da rede O Everson ainda tocou na bola Mas não conseguiu defender A cabeçada do Lima foi fatal E o Fusão sai da frente Em busca de novo De novo De conquistar a América Lima Ufa Aos 42 Um pro Fluminense Zero pro Galo Aos 42 Olimpo Além do